Eu amo muito eles. Obrigada por nos seguirem. Obrigada por gostar de nós e da nossa relação. Muito obrigada. Eu também fico muito feliz. É uma coisa que falou minha parceira, minha baby. Eu também digo muito obrigado. Amor, vai, vai. Amor, vai. Vou comer. Vai. Olá, um pouco. Namorou com o professor Lai. Namorou com um cozo. Esse aí, me esqueço o nome dele. Namorou mesmo com vários homens aqui, com vários homens. Mas hoje, ela está a namorar com o Evze Filanova. Evze Filanova. Evze. Será que isso faz sentido? Ela, aquela bonita como aquela, vir namorar com o Evze. 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 Como se chama esse gajo aí? Pra, na minha opinião, né? Não faz sentido dama eja, casare com o Evze. Evze, não sei o que. Essa aí, não merece. Dama eja você. A tua qualidade. A tua capacidade. Ne? A tua forma de ser. A tua cara. A tua beleza. Você é bonita. Você merece casar com o professor Lai para sempre. Por favor, se você casou com o Evze. Tu a te pedir para deixar namorar, deixar louvar com ele. Não gramo, pá. Eu sou. Sou o grande fã, o grande fã de todos os cantores e cantoras que nós temos aqui em Moçambique. Mas, para você, o que estás a fazer hoje? Não estou a gramar. Tu a te pedir dama eja para deixar se beijar na frente das pessoas com o Evze. Se não queres voltar a namorar com o professor Lai, é melhor ficar solteira, não vou namorar com esse indivíduo aí. Você já percebeu? Isso me dói no coração. Me dói. Me dói, Manin. Quando você louva com esse gajo. Me dói. Parece que você era minha esposa. Está me doendo isso no meu coração. Vale a pena namorar com a Reina. Conta do que é isso aí. Isso me dói. Me dói muito. Por favor. Dama eja. Você é a rainha. Até a partir de hoje, você não é uma rainha da música magua. És rainha de todas as putas que nós temos aqui. Você é a rainha das putas. Ouviu? Você é a rainha das putas. Você já percebeu? Você é a rainha das putas. Não és mais a rainha da música magua. Música maguiti. Deixar namorar com esse aí. Você vai me fazer chorar. Eu aqui. Num gramo. Num gramo. Esse é o teu comportamento aí. Se comporta lá. Beda. Você vai me fazer chorar. Você vai me fazer chorar. Você vai me fazer chorar. Eu... 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 Eu...